Hoje se fala ainda em jejum. Muitos repetem, o jejum perdeu seu significado, é coisa antiga, é coisa das tradições. Errado. É que muitas vezes o jejum foi entendido de uma forma equivocada. Um jejum sem sentido, talvez estéreo. Aquele jejum que Jesus criticou tanto nos fariseus, que serviam de cortina de fumaça. O jejum é fundamental para entendermos o sofrimento dos irmãos e a beleza da partilha. Vamos entender o jejum para fazer dele um caminho de santificação. Vamos jejuar com fé e mudar a nossa vida. Abstinência significa privar-se de algo que nos causa prazer, como jogos, vícios e certos alimentos. Por outro lado, o jejum é a privação de alimentos e bebidas, em totalidade ou parcial, para exercer o autocontrole sobre os próprios sentidos. Na Bíblia, encontramos a prática do jejum, do pensamento perverso, do arrependimento no pecado, da crise da fé na diversidade e para abrir-se para Deus e receber uma revelação. Os profetas criticam o jejum, que escondem a opressão e a falsa piedade. Jesus pratica o jejum, mas critica a hipocrisia dos fariseus e sacerdotes, que escondem no jejum a falsidade. Neste início de quaresma, meditaremos um pouco sobre o jejum, que consiste na abstinência total ou parcial de alimentos, variando a forma de fazer de acordo com a confissão religiosa ou com o tempo. Encontramos o jejum como penitência ou controle sobre as paixões e desejos, tanto carnais quanto espirituais. Diversos povos antigos, bem como povos indígenas, tinham a prática do jejum como mecanismo de elevação espiritual e concentração do espírito, ou então para pedir coisas, como mais chuvas, boas colheitas e assim por diante. No judaísmo, sua prática no Antigo Testamento tem várias prescrições. A mais importante é o dia da expiação, conhecida em nossos tempos com diferentes características, como o Yom Kippur. Também jejumam os judeus em certo dia do ano para lamentar o cerco de Jerusalém e a destruição do Templo de Salomão, feito pelo exército da Babilônia. Eu conheci do décimo jejum, o Tanacá. Atualmente, os judeus jejumam também em relação às vítimas do holocausto ocorrido na Segunda Grande Guerra. Vemos várias passagens onde o jejum é realizado, desde Adão e Eva, quando Deus pede o jejum quanto ao consumo do fruto da árvore proibida, passando por Moisés, que jejuou 40 dias como forma de purificação para receber o decálogo, Davi, Elias, o profeta Daniel e outros. Pela compreensão da tradição judaica, o jejum significa aflição da alma, pois leva à busca por Deus. O encontro com Deus apaga esta aflição. Jesus assume o jejum como caminho de santificação e elevação espiritual. Uma vez que ele mesmo jejuou, compreendemos que o jejum serve salutarmente para a superação da aflição espiritual, que não vem pela fome ou restrição de bens do corpo, mas pela transformação da própria vida e o encontro alegre com Deus. Como nos tempos antigos, no judaísmo, em todas as práticas religiosas, e também incluindo o cristianismo, o jejum merece críticas quanto torna-se fim em si mesmo e deixa de ser sinal e caminho de transformação da própria vida. Essa prática não deve ser exibicionista se não perde seu sentido fundamental de transformação espiritual. Deve ser um testemunho alegre de fé e de encontro com Deus e não uma opressão do Espírito. Como lemos do Sermão da Montanha, em Mateus, quanto jejuas, unge a cabeça e lava o rosto. De maneira que o jejum não é um espetáculo de vaidade, mas um caminho silencioso de santificação. Devemos jejuar sem cair na hipocrisia, como, por exemplo, substituir a tradicional cardápio de carne por frutos do mar e vegetais num grande banquete. Que o nosso jejum nos conduza a pensar nos nossos irmãos, vítimas da sociedade egoísta em que vivemos, que são obrigados a jejuar diariamente por falta de alimentação e ou moradia digna, emprego digno, tratamento digno de saúde. Que nosso jejum seja direcionado para a construção de um mundo mais justo, mais fraterno e mais irmão. Amém. Neste tempo oportuno de oração, uma das atitudes que devemos ter é aquela do jejum, que nos coloca na prática da disponibilidade ao serviço do Reino de Deus, nos ajudando assim no autocontrole das nossas atitudes, para melhor convivermos com os nossos irmãos e irmãs. Jejuai e vigiai, eis o que pede o Senhor para cada um de nós neste tempo paresmato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL